Oi pessoal, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje vou estar aqui a fazer uma rotina diária do meu dia a dia então é isso, se você já gostou da ideia desse mesmo vídeo, já dico o vídeo aqui no canal a subscrever, deixar o like e ativar o sininho das notificações para não perderem nada do canal, nem como vocês estão a ver que estou com a cara inchada, nem acabo de acordar agora e é isso, é lá que estou aqui na minha casa, estou aqui para fazer um pequeno vlog do meu dia a dia para vocês saberem então deixa o like, ativa o sininho das notificações para não perderem nada do canal e vamos lá continuar a fazer o vlog Pessoal, já podem ver que a minha cama já está bem arrumada Arrumei tudo para estar limpinho, tem ali minha câmera né, minha câmera fotográfica tenho essa placa do youtube dos 100 mil inscritos e é isso, tenho aqui o meu ring light né, como vocês sabem então, estão a ver né, que está tudo estável, está tudo limpinho e agora eu vou ver o que eu faço né, aqui é uma janela, olha lá fora como está é isso gente, olha, agora vamos lá ver o que vamos tomar para o café da manhã né, porque eu estou muito com muita fome né, então deixa lá eu matar bichar para estar bem Deixa lá eu vou responder algumas perguntas que fizeram-me no último vídeo né é Margarete Pereira perguntou Oi Alan, gostaria de saber porque vocês aí em Moçambique não constroem banheiro dentro de casa e quando chove, como é que fica na chuva? então, aqui em Moçambique né, temos casa de banho de fora e raramente nós colocamos o telhado né, aquela parte de cima né, aquela parte de cima né, mas é um costume nosso aqui em Moçambique de deixar a casa de banho né, o banheiro nesse caso por fora e não por dentro por exemplo aqui na minha casa, dentro de casa não temos banheiro né, só do lado de fora, colocamos fora né, como posso vos mostrar agora deixa lá eu vos mostrar ver como está assim, aquele é o banheiro daqui de casa né, então nós colocamos de lado de fora porque eu não se costumo aqui em Moçambique Outra pergunta, desafinado perguntou Alan, qual a melhor época para visitar Moçambique, em especial Maputo, guardo a sua resposta é assim, eu não sei dizer qual é a melhor época para você virar Moçambique, mas eu acho que a qualquer momento tu podes vir aqui a Moçambique né, sim, podes vir a qualquer momento sim, né, isso vai depender do teu dinheiro, primeiro pesquisa na internet para ver onde vais dormir, onde vais ficar e é isso né, é algo tão simples eu acho que é melhor tu vir no verão do que vir no inverno né, para aproveitar as praias, entrar a mergulhar e se você não gosta de frio, então pode, então vem no verão, se você gosta de frio então vem no inverno né, isso vai depender de ti aqui em Moçambique acho que não tem nenhum problema, venha a qualquer momento que tu quiseres ok, então vamos lá continuar com o vlog agora deixa eu fazer meu banho né, para poder me aliviar, ficar limpinho né, do jeito como eu gosto deixa eu fazer isso aqui estou a encher água para fazer banho né, é claro que eu não vou fazer banho, vocês me olharem, me assistirem né, não né, não posso fazer, não posso fazer mesmo deixa eu mostrar o que eu hei de vestir né, eu vou vestir essa camisa então vai ver é bonita né se é bonita vão comentar essa camisa e essa calça aqui da fila vocês conhecem essa marca da fila né comentem se gostaram do look né então agora eu vou fazer banho e eu venho vestir depois para vocês me verem como edificar já usei a camisa e se estou bonito ou feio deixo com vocês né estão a ver as calças vejam lá já usei agora vou tomar o meu café da manhã né porque estou precisando vamos lá tomar café da manhã sem falar muito né não vou falar muito porque senão vou terminar falando e me deixando com a barriga vazia né vamos lá comer estão a ver né a minha comida do hoje é essa né um prato simples uma feijoada né é isso que eu vou comer né então é isso vamos lá comer e isso é arroz isso é uma feijoada eu sei que os brasileiros gostam também de feijoada portugueses também apesar não conheceram os vossos pratos típicos nem todos mas eu sei que vocês comem esse feijão esse aqui chama-se feijão niemba né é isso vamos lá comerem agora estou a caminhar né vou pra casa estava com alguns amigos vou pra casa e quando chegar lá vocês vão me ver né é isso que tá estou bonito de óculos ou estou feio né pessoal já está anoitecendo basicamente eu pois não fiz muita coisa né só sair de casa fui dar um passeio com amigos como vocês me viram né eu estava caminhando pela estrada refrescando a memória e agora estou aqui em casa está anoitecendo como vocês podem ver já está ficando escuro né o céu também está azul como vocês estão a ver e é isso é sobre isso né não tem mais nada a dizer para vocês gente vocês sabem né que eu sou modelo que eu sou modelo fotográfico né e vocês ainda não me seguiram no meu instagram gente será que eu dou jeito para ser modelo fotográfico será me fazer lá um check-up né me dizerá nos comentários se fico bem como modelo sim ou não comentem aí comentem muito né que eu vou responder no próximo vídeo tá bom é de fazer isso para vocês e é isso não tem nada a mais a fazer e só ficar mesmo aqui em casa ficaram na minha no meu room né é isso então pessoal esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram já vos convido aqui no canal aí subscrever deixar o like e ativar o sininho das notificações para não perderem nada do canal né como vocês estão a ver já em noite já anoiteceu né e é isso então a ver vamos mostrar mais uma vez que já anoiteceu deixa o like ativar o sininho das notificações para não perderem nada deste canal do meu dia foi tão simples hoje foi muito simples foi muito simples e vocês sabem o qual foi simples né e é isso né olha lá noite noite daqui a nada eu vou dormir né alguém pode me perguntar não vai mais tomar banho hoje vou fazer banho sim é isso né olha lá cozinha da minha casa é isso gente tchau tchau e até o próximo vídeo tchau tchau